Olá pessoal, boa noite! Bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Falando, gente, do show de ontem, União dos Palmares, onde Marlos fez o seu primeiro show de São João lá na cidade, né? Então, pessoal, ele fez também a sua primeira homenagem nesse São João à nossa querida Paulinha Abelha. Ele disse que enquanto estiver voz, enquanto estiver vida, enquanto ele estiver atuando como artista, como o homem que leva o entretenimento na voz, ele vai fazer em todos os seus shows uma homenagem à Paulinha Abelha. E mais uma vez, Marlos Viana cumpriu aí, pessoal, que ele disse, enquanto eu estiver vida, enquanto eu cantar, eu vou fazer essa homenagem à Paulinha Abelha. E tá aí mais uma homenagem à nossa musa Paulinha Abelha. Tá aí, Marlos Viana cantando a música Paulinha. São João à minha vida. Conçando a minha palma de São João Paulinha, Abelha! Então, quando chegar no retrão, é fácil, todo mundo conhece, vamos cantar bem alto, quem sabe, lá de cima, eu não tenho que já ver isso, né? Procura! Paulinha pra vocês! Amém. Amém. Eu acho muito importante o que Marlos faz para a Paulinha Abelha. Nunca, se ele continuar fazendo, que eu acredito muito que ele nunca vai deixar de fazer essa homenagem a Paulinha Abelha, por tudo que eles passaram, desde quando eles se encontraram pela primeira vez até o último momento que eles se despediram nas lives, eu acredito que existia muito respeito entre eles. Tá aí. Boa, Marlos. Marlos.